Quando eu digo que o palmeirense não tem sossego, é por conta de episódios como esse. Quando não estão especulando de Ibrahimovic a Allan Kardec no nosso time, acontece isso aí que aconteceu com o Dudu, né? Deu tempo de trocar a camisa de um vídeo para o outro e já estou aqui para falar de novo, né? E para ser bem sincero, esse era um assunto que eu não ia comentar, que eu não ia trazer para o canal, mas vendo o impacto que ele teve na nossa torcida, acompanhando grupos de Palmeiras, o grupo da TV Oi Verde também, a gente como criador de conteúdo não tem como se esquivar, né? A gente vai ter que comentar em um momento ou outro, então por isso eu já preferi fazer esse vídeo logo de cara. Eu não queria comentar sobre esse assunto porque para mim só interessa o Dudu dentro de campo, cara. Quando ele veste essa camisa e pisa no gramado, é isso que me interessa analisar sobre ele. Se ele está dando assistência, se ele está fazendo gol, se ele está jogando bem, se ele está jogando mal. É só isso que me interessa no Dudu. Se ele está comendo travesti, prostituta, enchendo a cara na madrugada, diz respeito a ele, a família dele e ao ciclo de amizades dele. Eu não sou amigo do Dudu, eu não sou nada do Dudu, eu apenas torço para o time que o Dudu joga e tenho ele como um ídolo, para falar a verdade. Então só de imaginar que ele pode estar envolvido numa coisa dessa, é um negócio que me deixa triste. Mas que não diz respeito a mim. O que diz respeito a mim é o Dudu enquanto jogador do Palmeiras, é o que ele faz dentro de campo. E o outro motivo pelo qual eu não queria falar sobre esse assunto é porque eu não tenho conhecimento de causa nenhum. Tudo que eu sei sobre o caso é o mesmo que vocês sabem. Eu acompanhei a live que a ex-esposa do Dudu fez com o... Eu nem sei como chamar esse cara. Eu nem sei qual é a profissão dele, eu só sei que a profissão dele é uma bosta. Porque um cara que ganha vida comentando a vida pessoal dos outros, espalhando fofoquinha, para mim é uma profissão de merda. Com todas as letras. Merda. Beleza? Você pode ver. Toda fofoquinha esse cara está no meio. E tem gente que adora, né? Tem gente que adora saber as fofoquinhas, as mentirinhas, as intrigas do mundo das celebridades, do mundo dos famosos. Para mim isso é uma perda de tempo gigante, uma perda de inteligência. É a maior merda que existe na TV para mim, é esse tipo de conteúdo que esse cara faz. Então eu não sei nem como definir ele. Mas eu assisti a live porque diz respeito ao Palmeiras, porque diz respeito a um jogador que eu gosto. Então o que eu sei é o mesmo que vocês sabem. Ela ia até o da Atena também, mas eu não assisti, não consegui acompanhar o que foi dito ali. Mas eu espero que as imagens, que as testemunhas ou o que quer que seja esclareçam esse caso. Se o Dudu realmente fez, se ele realmente é culpado por essas agressões, cara, ele vai ter que pagar o pato por isso, cara. Ele vai ser cobrado publicamente e provavelmente isso vai refletir no Palmeiras de alguma forma. Assim como o caso do Jean, aquele ex-goleiro do São Paulo, refletiu no São Paulo. Então isso deve, de alguma forma, se estender ao Palmeiras. Não sei de que forma, mas com certeza vai. E vai ser cobrado judicialmente também. Eu acho que isso é uma covardia gigantesca. E se ele foi capaz de cometer um negócio desses, cara, vai ter que pagar, bicho. Porque a vida cobra. Agora, se não cometeu, que a imagem dele seja retratada. Porque esses assuntos, quando eles chegam na mídia, o pessoal não quer avaliar ou pesar as coisas antes de dar opinião. Apareceu na mídia, é verdade. O Dudu é agressor de esposa. Então é um assunto que a gente tem que tomar cuidado. Da mesma forma como o caso lá do PC Siqueira, sendo verdade ou não o que foi divulgado, a imagem do cara já está arranhada. Então a gente tem que analisar essas coisas sempre com muito cuidado. E como eu falei aqui, essa é a minha opinião muito sincera sobre o caso. Porque por pura satisfação aos inscritos. Porque se dependesse de mim, eu não ia falar nada. Então eu espero só que a justiça consiga esclarecer o que aconteceu. Que a verdade apareça. Que se o Dudu for culpado, que ele pague pelo que fez. E se não for culpado, que a imagem dele seja retratada. Que as coisas se esclareçam da melhor maneira possível. E que a gente possa tocar a vida em frente, né? O período sem futebol já é difícil. O período sem futebol e com notícias como essa, é muito mais difícil, né? Então, pra gente que faz conteúdo, vocês podem ter certeza que não é nada agradável comentar sobre esse assunto aí. Mas eu peço pra que todos os torcedores tenham um pouco de consciência. E pensem bem antes de manifestar qualquer opinião sobre o caso, beleza? A gente precisa saber bem o que está falando. Porque é um assunto muito, muito, muito delicado, tá bom? Então é isso, galera. Uma satisfação aí pra vocês. Minha opinião sincera sobre isso aí que vem acontecendo, que surgiu aí na mídia. Vamos esperar os próximos episódios. E eu espero, sinceramente, que tudo se esclareça da melhor maneira possível, beleza? Tamo junto, espero não voltar por aqui hoje. É nóis!